O que é que eu faço agora no quarto? Nós dois ia amando no seu celular, cinco mensagens e ele tá te ligando Querendo saber onde você vai E já faz duas horas que você sumiu e não disse para onde foi Ele ainda não está sabendo que já virou boi E se eu te ligar de madrugada, deixa aí o seu boi Me ama primeiro e deixa ele pra depois E se eu te ligar de madrugada, deixa esse boi aí na mão Eu tô chegando pra te amar, manda localização Do seu colchão Um sentimento adormecido, dois Dois amantes mal vividos, três envolvidos na história Mas o que é que eu faço agora no quarto? Nós dois ia amando no seu celular, cinco mensagens e ele tá te ligando Querendo saber onde você tá E já faz duas horas que você sumiu e não disse para onde foi Ele ainda não está sabendo que já virou boi E se eu te ligar de madrugada, deixa aí o seu boi Me ama primeiro e deixa ele pra depois E se eu te ligar de madrugada, deixa aí o seu boi Deixa aí o seu boi Eu tô chegando pra te amar, manda localização E se eu te ligar de madrugada, deixa aí o seu boi Me ama primeiro e deixa ele pra depois E se eu te ligar de madrugada, deixa esse boi aí na mão Eu tô chegando pra te amar, manda localização Manda localização Do seu colchão Eu sou formado no trabalho na labuta da vida Eu tenho Deus como meu guia e nada vai me faltar O meu diploma foi tirado fazendo calor na mão Usar o chapéu, João, foi assim que fui criar Acorda cedo e campeã, trabalhar com calor Sem precisar estudar no sertão, eu sou doutor Acorda cedo e campeã, trabalhar com calor Sem precisar estudar no sertão, eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra correr boi, o vaqueiro tem que avançar Barro tem que ter safona e uma tocada, o coração só é feliz Eu sou formado no trabalho na labuta da vida Eu tenho Deus como meu guia e nada vai me faltar Meu diploma foi tirado fazendo calor na mão Usar o chapéu, foi assim que fui criar Acorda cedo e campeã, trabalhar com calor Sem precisar estudar no sertão, eu sou doutor Acorda cedo e campeã, trabalhar com calor Sem precisar estudar no sertão, eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra correr boi, o vaqueiro tem que avançar Barro tem que ter safona e uma tocada, o coração só é feliz Quando se tem um amor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar Cavalo pra correr boi, o vaqueiro tem que avançar Barro tem que ter safona e uma tocada, o coração só é feliz Quando se tem um amor Olha que a vaca não dá leite, você tem que tirar O cavalo pra corretor e o vaqueiro tem que avançar Forró tem que ter santona e um botocador Coração só é feliz quando se tem um amor Olha que a vaca não dá leite e você tem que tirar Cavalo pra corretor e o vaqueiro tem que avançar Forró tem que ter santona e um botocador Coração só é feliz quando se tem um amor Desde pequeno, tararará Sempre fui danado, tararará Viciado, engado e mato de enteiro E quando o sol se esconde apareço no bizantelo Cheiro no cangote, tomando os corotes O paredão furando e eu dando um espinote Cheiro no cangote, tomando os corotes O paredão furando e eu dando um espinote Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba assaiá Do caminhão dessas cavales sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba assaiá Do caminhão desse cavale sobe a cachorrada Ramon C10 O da gacha! Ele é de vó, chora o paredão, chama a pressão Desde pequeno, tararará Eu sempre fui danado, tararará Viciado, engado e mato de enteiro E quando o sol se esconde apareço no bizantelo Olha que cheira no cangote, tomando os corotes O paredão furando e eu dando um espinote Cheira no cangote, tomando os corotes O paredão furando e eu dando um espinote Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba assaiá Do caminhão desse cavale sobe a cachorrada Olha do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba assaiá Do caminhão desse cavale sobe a cachorrada O do nada eu tô na vaquejada O do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boia, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce o cavalo e sobe a cachorrada O do nada eu tô na vaquejada O do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boia, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalo e sobe a cachorrada Sua musca pouco É diferente, é diferente dos iguais Jada da music E com a vossa show Isso é pedrinha de vó Eita pedrinha, dá um balanço gostosinho Olha a pegada dos vaquês Ei amor, eu vou te mandar um pix Com o valor da passagem da Tupi Tô te esperando na rodoviária Ei amor, a minha casinha é simples Mas o meu amor é chique Já preparei um cuscuzinho, a luz de bela cajuína bem gelada Eu vou te amar Vem pra cá A minha rede tá te esperando O amador faz rec, 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 rec O amorzinho da gente E o amador faz rec, 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 rec O amorzinho da gente O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o amorzinho Ei amor, eu vou te mandar um pix Vamos pra luta pra sair da toque Tô esperando na rodoviária Ei amor, a minha casinha é simples Mas o meu amor é chique Já preparei um cuscuzinho, uma luz de vela Cajuína bem relada Eu vou te amar Vem pra cá A minha rede tá te esperando E o amador faz No amorzinho da gente O amador faz O amorzinho da gente E o balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho Pra fazer o amorzinho O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o armozinho Oh, sax diferente Ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Se o vaqueiro não bater Assim pode deixar que eu bato Vamos chão só pra zanar Que já vem no meu cavalo Tomando ré a vontade, o coração gelado Ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Se o vaqueiro não bater Assim pode deixar que eu bato Vamos chão só pra zanar Que já vem no meu cavalo Tomando ré a vontade, o coração gelado E não deixa eu queimar Vem galopar, vem galopar Olha que eu vou passar gelinho no seu corpo Taca, taca, gasolina Que ela tá pegando fogo Galopou uma vez que eu vim de novo Vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca, taca, gasolina Que ela tá pegando fogo Galopou uma vez que eu vim de novo Vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Ela sabe que eu sou testado Tenho força no braço Se o vaqueiro não bater Assim pode deixar que eu bato Vamos chão só pra zanar Que já vem no meu cavalo Tomando ré a vontade, o coração gelado E não deixa eu queimar Vem galopar, vem galopar Vou passar gelinho no seu corpo Taca, taca, gasolina Que ela tá pegando fogo Galopou uma vez que eu vim de novo Vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca, taca, gasolina Que ela tá pegando fogo Galopou uma vez que eu vim de novo Vai se apaixonar pelo vaqueiro perigoso Tomando os pente Isso é pedrinho, ele vai Pra estourar o parede Chama na pressão Chama na pressão Eita banda swinga de pai Esse é o vaqueiro perigoso Os vaqueiros perigoso Os vaqueiros perigoso Também fala de amor Apaixona, nego Alcança Bora, meus vaqueiros Eu só queria te pedir desculpa Eu sei que você não quer me ouvir falar O meu castigo já foi ver você partir Vem chorando, quer só merecer sorrir E tenta lembrar quando a gente era feliz Poder esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim Que foi minha culpa, a gente acaba sim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi E tenta lembrar quando a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Me aceita, me aceita Me aceita, me aceita Dá pra ver você tá melhor sem mim Eu preciso aceitar nosso fim Que foi minha culpa, a gente acaba sim Preciso aceita, me aceita, me aceita Preciso aceita, me aceita, me aceita Achei meu grande amor, depois perdi Nossa Musica.com Nossa Musica.com Pedrinha de Vá J.B. Música E com a avança e show Abaixona, menino Boa, minha banda velha Olha, toma, e toma País só nas varelas Pedrinha de Vá Isso Pedrinha de Vá Ô, bora, top do cara Tomaram os peitos Vá, vá, vá Ó o swing Com me casei, fui dedicado, carioso e fiel Hoje eu estou separado e o limite é o céu Vim aí só me ligando, dizendo Volte pra casa Eu disse, mulher, não posso Escolha a vaquejar Eu quero paz, você só briga Por nunca quis aceitar Minha vida de vagueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão Que eu fico caminhão Pega a chave da evoca Só quero meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cercado de namorada Pode ficar com a mansão Que eu fico caminhão Pega a chave da evoca Só quero meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cercado de namorada Eu ficando com a fazenda com o meu cavalo, meu irmão Tá tudo bem? Vamos, seu Deus! Vai, guitarrinha dos vaqueiros Quando me casei, fui dedicado, carioso e fiel Hoje eu estou separado e o limite é o céu Vim aí só me ligando, dizendo, volte pra casa Eu disse, mulher, não posso escolher a vaquejar Não deram paz, você só briga por jogar, quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da evoca e só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da evoca e só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda cercado de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico caminhão Pega a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fica com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão, que eu fico com carinhão Pega a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fica com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Olha a pegada dos vaqueiros, ele é de vão Eita banda suingada Eita pedi, olha a pegada dos vaqueiros, ele é de vão Estou, papai! E aí? O abençoado sou eu, saio de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi pra Deus Eu nasci predestinado a ser campeão E a cela já tá do jeito, cavado no caminhão Hoje eu ganho esse prêmio E a cela já tá do jeito, cavado no caminhão Levo um troféu pra casa e a morena pro colchão Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota Quando eu entro na pista, certeza é o boi capota Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota O nóis é bruto mesmo, a mulherada gosta Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota Quando eu entro na pista, certeza é o boi capota Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota O nóis é bruto mesmo, a mulherada gosta Abençoado sou eu Saiu de casa com fé no meu coração Vivendo o que eu pedi pra Deus Pois eu nasci predestinado a ser campeão E a cela já tá do jeito, cavado no caminhão Hoje eu ganho esse prêmio E a cela já tá do jeito, cavado no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota Quando eu entro na pista, certeza é o boi capota Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota O nóis é bruto mesmo, a mulherada gosta Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota Quando eu entro na pista, certeza é o boi capota Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é bota O nóis é bruto mesmo, a mulherada gosta O nóis é bruto mesmo, a mulherada gosta Eu tenho que ir no summertime, summertime, Saturday Olha a matida do vaqueiro, bebinha do Ivan O esquenta vai ser no posto de gasolina, hein? Olha que chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem moeda de vaqueijada Olha que foi no chão Borró mulher é cachaça e sone pá E não pode chamar que tem O cu, missão Pegar o sol pra mão e Georgia do fundo do interior Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é que eu sou a PC Ramon Center Abraham Agua de vaqueiro é dre, tênis de vaqueiro é que eu sou a PC Agua de vaqueiro é que eu sou a PC Agua de vaqueiro é que eu sou a PC Esse é a moral Olha que chama as vestia Vai rolar e senta no posto em gasolina Cerveja gelada Mas ali tem ruído de vaquejada Olha que boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Olha que boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior A tua alijou E a tua alijou Vai chorar Vai rolar e senta no posto em gasolina Cerveja gelada Do itario Eita, prendi, olha essa canção aqui, ó Eu moro no Maranhão, se ela quiser eu vou embora agora, amiga E o que, o que? Tá lá no Maranhão, correndo vaquejada E do retorno olhei, parque bacada Cabelo comprindo, olhinho de mel Copinho de violão, essa aí caiu do céu E lá sou o vaqueiro Olhou pra mim, sorriu o tempo inteiro Pra ser campeão Vai ganhar esse prêmio e conquista seu coração Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou, tu conquista meu coração E quem mandou, tu conquista meu coração Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou, tu conquista meu coração E quem mandou, tu conquista meu coração Tá lá no Maranhão, correndo vaquejada E do retorno olhei, parque bacada Cabelo comprindo, olhinho de mel Vou pôr de violão, essa aí caiu do céu E lá sou o vaqueiro Olhou pra mim, sorriu o tempo inteiro Pra ser campeão Vai ganhar esse prêmio e conquista seu coração Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou, tu conquista meu coração E quem mandou, tu conquista meu coração Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou, tu conquista meu coração E quem mandou, tu conquista meu coração Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Ô vaqueirinha, eu vou mudar pro Maranhão Quem mandou, tu conquista meu coração E quem mandou, tu conquista meu coração Música A guitarrinha no zaqueiro, hoje eu largo da mulher Vou pra vaquejada solteiro, ela vai ver como é Que a gente faz o desmonteiro Já reculei o paredão e calcei as rotinas Mandei no WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem no ar de mel Avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doide pra beijar na boca e fazer amor Avisa a mulherada que o vaqueiro separou Olha que avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doide pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou E hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmonteiro Já reculei o paredão e calcei as rotinas Mandei no WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem no ar de mel Olha que avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doide pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Olha que avisa a mulherada, é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doide pra beijar na boca e fazer amor A vida mulherada que o vaqueiro separou Eita! Ui, ui, ui Isso é pedrinha de Em nome de Janta, meu Deus e quê? E com a faça e show Tô, 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 tô Sua música, foto, cor O porro top do canal Mais Lourinhos Varedão Eita, pedi! O cabaré quebrou, hein, pai? Rapaz, rapidamente foi a palha, hein, seu irmão? Ramon C10 Olha, eu herdei o cabaré E era de vovô E antes de um mês O cabaré quebrou Eu tô com o nome sujo Tô no SPC Que puta confusão Que eu fui me meter Olha, a Raquel Levou o jukebox A Juliana Levou o pole dance A vaca de fumaça Quem levou foi a Patrícia E as bebidas Quem levou foi a Silene O cabaré Quebrou Olha, depois que eu era dono Eu virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré O cabaré Quebrou Olha, depois que eu era dono Eu virei consumidor O cabaré Quebrou Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré Olha, eu herdei o cabaré E era de vovô E antes de um mês O cabaré quebrou Eu tô com o nome sujo Tô no SPC Que puta confusão Que eu fui me meter A Raquel Levou o Juquimbox A Juliana Levou o Polidense A vaca de fumaça Quem levou foi a Patrícia E as bebidas Quem levou foi a Silene O cabaré Quebrou Quebrou Olha, depois que eu era dono Eu virei consumidor O cabaré Quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor O cabaré O cabaré Quebrou Olha, depois que eu era dono Eu virei consumidor O cabaré Quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor